Está a ser uma grande experiência. No ano passado tive conhecimento desta universidade e acho que está a ser uma grande experiência e é aquilo que eu esperava. E está a ir ao encontro de todas as expectativas que eu tinha para este curso, vindo a Madrid. Está a ser muito engraçado, ainda agora começou, mas acho que vai continuar a ser um dia. Eu acho que o curso em que nós estamos inseridos, de Ciências do Desporto e da Atividade Física, acho que nos vai dar bastantes bases em todas as modalidades que o curso nos fornece e acho que para o nosso futuro vai ser uma peça fundamental também com que podemos trabalhar e utilizar para o nosso futuro profissional na área que enverdarmos. Estou na área de exercício e saúde e esta universidade apresenta bastantes qualidades nessa vertente, como o ginásio, as salas de aulas de grupo, as salas existentes no mesmo. E eu acho que superou mesmo as minhas expectativas. Esta universidade tem bastante qualidade e acho que vai ser muito bom esta visita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí